CIDADE NO BRASIL Wasi ventana hei Ulo suku wasi ventana hei Alaka wasi juhamba si engana hei Ulo suku wasi furana Manachini alipotable Mjumei andushia potable Mweni nasum vira hei Ulo suku wasi ventana 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 hei E aí, o que você quer? E aí, o que você quer? Reno, é lá, aqui a vida à venda Ele diz uma vida de portas, né? Vida à venda, a sua porta Psa, a tsa, a tsa, a lota E aí, o que você diz, mamãe, o mensagem? E aí, o que é? Eu vou te falar de uma história, de amor O cara que você acheteu, não importa Para falar, falar de amor Desculpem, se lança aqui Boa de pele, ba de texto Dans son portão de amor Vida, 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 vida E aí, e aí, e aí Doudou, doudou Canyamandu Doudou, doudou Canyamandu 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 Banatini Nisumira mnya Weni Vida, vede, vede, te texto Banatini Nifanya upewe Canyamandu 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 Legenda Adriana Zanotto